Tem uma referência olfativa aí, biografia de Hope Home Wild, tá certo? Excelentes perfumes, eles andam juntos. Se bem que o Black Intense, Essential Intense, ele tem a sua característica própria. Ele não é cópia desses, ele tem a sua identidade própria. Excelente perfume, a vontade de parabéns. Super indico, um ótimo perfume. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima.